Então, pra quem tá chegando aí no chat e não sabe o que tá acontecendo, mudei de servidor, porque aquele servidor que eu tava jogando, ele tava sem raid, mas com pvp, e do nada ele virou com raid, assim, tipo, do nada o cara mudou a configuração do servidor e dane-se. E aí mudei de servidor, entrei em um outro, agora que não tem raid mesmo, com pvp, e tô recomeçando, e tamo na parte inicial aqui, fazer toda essa rota aqui de caverna pra matar os bosses que tem no caminho, tem umas aranhas, tem um boss que a gente já tenta depois dele voltar, que é uma lesma gigante pra liberar armas e magias pra cá, primeiro nessa região, depois sobe pro norte pra explorar o mapa todo, pegar montaria, mata esse bicho aqui. Atapamento, chumbra da morte. Peraí, vai. Aqui tem uma caverna com mácula, aqui pega o feitiço, se não me engano, tem que entrar correndo aqui, direto, vão do lombo grosso, aqui é onde se pega a magia do jogo, a primeira, o primeiro conhecimento de magia, podemos dizer assim, né, que é a parte do, acho que é a ponte de gelo, e um negócio que você sabe onde que tem mácula. Esse servidor não tem o sistema de focar no alvo com o Q, porque ele é servidor pvp, tá desabilitado. Então, aqui nós temos a magia, aí aqui a gente agora pode fazer com o cajado, a magia. Aí, bora. Conjura. Chumbra. Faz a ponte. Pro outro lado, olha que ponte maneiro. O negro é que ele. Fazendo a ponte aqui, enquanto anda. Pra cá. E aqui tem uns baúzinhos legais, ó. Jarra de ferro, barra de ferro. Aqui temos mais casca, ferro, grude brilhante, óbvio gasoso. Isso aqui eu vou utilizar pra... Negócio que a mácula vai comendo, tá ligado? A mácula vai lambendo, você não pode dar muito mole aqui não. Você precisa de chave pra abrir isso, precisa de chave pra abrir isso, droga, cara. Pareda de ouro. Aqui tem um outro baú. Barra de prato. Precisa de chave ali. Vou embora daqui, sua mácula vai lamber a gente aqui, tá ligado? Ai, meu Deus do céu! Caralho! Quebrou na hora! Caralho! A ponte de gelo quebrou na hora! Meu Deus! Travou, foi tudo. Pera aí, deixa eu fazer outra ponte. Se eu consigo subir aqui. Caraca, ferrou, meu irmão. Escala. O negócio é que quanto mais tempo a gente passa aqui, mais mácula se ganha, tá ligado? Então tem que tomar cuidado. Pera a estamina. E... Pula! Aí. Pula. Aqui, 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 aqui. Aí. A mácula é tipo uma... Uma maldição na caverna. Que você perde barra de vida e de vigor. E aí, só tira com dançarina. Deixa eu ver se esse cara tem dançarina aqui. Vai que tem dançarina aqui dentro. Vou tirar mácula. Não. Ele tem uma caixa aqui, ó. Ó, 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 ó. Um baúzinho aqui. Não dá pra pegar nada. A lança é maneirinha também, hein, galera. A lança também é legalzinha. Tá com a lança, não perder ele já era. Aqui, ó. Tem uma coisa aqui em cima pra liberar. Não. Tem um baú aqui em cima. Flash é com ponta de ferro. Tá, legal. Aranha. Ó, a bagazinha é maneirinha, hein. Ó, aqui tá uma caverna da aranha. Ó. Caverna assaltitante. Vou fazer uma espada de pedra normal depois. Nada como uma espada do irmão, né, cara? Nada como uma espada. Aqui você pode pegar seta de aranha também. Você pode passar por ela direto se você quiser também. Essa é a opção. Vai direto na aranha-mãe. Estas temos mesmo que matar. Olha, a aranha-mãe tá aqui, ó. Essa aqui. Bilhote. É agora, é agora. Puxar ela, hein. Puxar ela. Bora, aranha. Vou dar uma tacada nela aqui, ó. Já deu uma porradona. Nossa, que porrada que ela me deu, meu irmão? Nem vi essa porrada. Que isso? Então, a gente tem essa porrada. Vou testar uma coisa diferente agora. Vou botar a clava. Vou botar a clava. Agora. 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 Ui, porradão. Agora. Vou botar ela aqui. É a Araguaia, viu? Ui, porrada. Bonitinha ela, né? Oi. Oi. Ela droppa uma... Elmo O elmo antigo e gasto ao estilo da Nemédia O Nemédio Lendário carme com armadura média De 110 de armadura Baú, baú Toma isso aqui, toma isso aqui Tem um baú galera, olha só como é que é Alguém pegou a chave? Peguei sim, peguei sim, tá aqui com o meu Onde que é? Vindo aqui atrás Valeu Ah Dessa vez veio um escudo Escudo de Akibitana Dano 45, perfuração 14 É lendário esmagador Maneiro, maneiro Pô podia vir aqui, pode vir várias vezes para dropar item toda hora? Pode né? Ah depois a gente pode fazer um set aqui para cada um Olha aqui pessoal, para quem quiser ver a espada, o escudo, ó Olha que maneiro Eu tinha que colocar um saco de dormir aqui Valeu isso também, né? Muito bom E vê o elmo da aranha Aranha sempre está para esse elmo Vocês querem liberar o abelisco na cidade sem nome? Seguir reto aqui e liberar o abelisco E aproveitas, vai-se na biblioteca É a sala, a sala do mapa Liberar aquele mapa Cuidado com o dragão Olha, você está começando a descobrir a gente Explore a cidade sem nome Carre, 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 carre Ah ali tem um alberiche que a gente pegar também, que vale a pena Pega e sai Humanizado o abelisco Aí tem a biblioteca ali atrás A macula aqui é doida Aqui tem os arquivos que se descobre o mapa Para colocar na base Alguém precisa de ferro aí? Eu tenho aqui, eu acho Olha o mapa do jogo Eu achei ele ainda no baú Acho que o Puntz queria ferro Não queria O drone tem 7 ali, ó Olha, eu estou vendo Aqui é isso, aprende o cartório Eu quero Obrigado, obrigado Você vem procurar um caminho free Do placenta de bondade Human Está indo no chão, o Puntz E um muito alto Um que me levou É tudo Aqui a gente aprendeu a fazer o portal É, agora é seguindo Tem duas entradas Tem essa aqui de trás De trás é melhor, né? De trás está direto na aranha Querem ver se aquela casa ali tem Ah, não está muito longe Quer falar para ver se aquela casa de dançarina Está muito longe É melhor pela outra entrada, né? É É Essa aqui da Ela da Ela da Tem aquela queda grande Tem uma queda bem grande, é Tem que entrar essa É depois da cascata É depois daquela cascata É, pula aqui então Aqui é uma entrada Só marcar aqui a entrada Aqui é uma entrada Aqui é uma entradinha Vão do TA Só para descobrir Olha só História É um diário Depois tem que ler eles Tudo preparado? Pronto Vão embora correr Até lá vai Vão embora Agora a gente está enfrentando Uma aranha Bem grande Aranha-mãe Uma aranha... Pô, vocês já acharam que aquela aranha era grande? Vamos ver essa aqui agora Olha só Olha só o tamanho da aranha, galera Olha o tamanho da brincadeira ali Vou puxar ela, hein? Bora, aranha Eu e você Vamos Eita, vago Alagadinha ela, hein? Ela está teleportando para vocês? Ela está teleportando? Está logando Olha o tamanho da criança Viu o tamanho da aranha? Viu o tamanho da aranha? Viu? Esse cara é grande Viu? 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 Mácula Caralho essa mácula desgraçada É agora É agora Agora Conquista alcançada Esfala, esfala Vou esfolar aqui Quintina, carne e chave O baú era aqui, né? Tinha um pequeno O que é isso? Uma lança de guerra Do círculo negro Olha aí, pessoal Veio! Olha aqui Lança de guerra Do Círculo negro Lança de guerra forjada no Monte Imcha Dano de vida 44 Defuração 8 Lendário Alcance Arma de força Uh oh Galera, olha aquela tempestade chegando Olha Que irada, né? Tem mais parada no quando É que tu se sente realmente um Um ser pequenininho Num mundo desse tão grande, né? Matamos o boss Da aranha Da aranha Agora é seguir Com o loot aqui, né? Pro Outro boss Da lesma E fazer base Seguindo Por aí Caralho Que lugar é esse? Nossa Olha que lugar irado Caralho Literalmente é um raudo Literalmente é um raudo Nossa Caralho Olha ali o boss Cadê o boss? Olha o boss Olha o pé do elevador 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 Uh É um dragão Que isso? Vamos lá, meu Puxa aí o elevador Vai Bora É base, é base É base É admin que botou Admin, ó Tá escrito aqui, admins Se é verdade ou não, não sei Tá escrito admins Tá, tá Admin Ai, 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 ai Valeu, pessoal Valeu, pessoal Valeu, 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 valeu Sacanagem Agora não, ainda não Eu só fico pensando Nesse mesmo mecânica Tudo, tudo Mesmo higiene Com Temática Senhor dos Anéis Já pensou o jogo do Senhor dos Anéis? Assim? Aí, um poderia ser a classe de Hobbit, Orc Que é? Aqui tem uma linha gigante aí à frente Aonde? Bora matar Bora matar Ui Puta Segura Eita Caralho Preparar? 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 Apontar? Vambora Meu Deus Caralho Caralho Acabou Acabou, aqui Aqui Não O que é isso? Vem Vem A porradinha dela é meio, meio bacaninha A porradinha... Oh não O veneno Venenado Foda-se que desgrila Vamo aranha, vamo aranha, vamo, vamo Dá licença, vou tacar um orbe nela Vou tacar um orbe nela Cuidado, cuidado Cai aranha, cai Cai Porra Deixa eu cortar essa bichinha aqui Chave, chave Tem baú aqui então hein Vamo ver Onde será, no ninho Aqui o baú Boa, boa Destruidor De ágia Ela é uma massa Uma clava Uma clava que transmite a força terrível A quem impunha, 51 Esmagador Puta que pariu Olha isso Vai Na hora Loco Lanco do quebra coluna Vamo quebrar a coluna agora com essa massa Uma porrada Uma porrada Duas porrada Uma porrada Meu Deus Acabou Acabou Tá aqui Tá aqui, tá aqui Pega aí Vou matar os jacarés de miro aqui Pô Vou tacar um orbe neles, gasoso Preparar Apontar Fire Mais alto Tá matando, tá matando os jacarés com gasoso Nossa, que porrada É muito forte Nossa Morreu muito fácil, cara Morreu muito fácil, cara Não droppou chave Ué, mas ele deveria dar alguma coisa, não? Deu nada Essa pedra o que que é enxofre? Enxofre Ah, é um pedaço de pedra Ele droppou isso aqui, ó Pedaço rachado de pedra do flagelo Mas tá quebrado Precisa ser remontado por alguém que compreenda o poder que ela contém É uma pedra que é um fragmento de algum outro item Ô, louco Olha isso aqui, cara Tem uma hiena aqui, cara De sacrifício Esse aqui é o deus da cobra gigante Aqui, aqui, aqui dançarina Graças a Deus Aqui, gente Aqui, aqui, aqui Nossa Aqui no chão Graças a Deus Dançarina Dois Não é possível Ah, não Não funciona então? Limitaram isso? O outro servidor fazia Ah, não Não Tem aqui no bairro do cono É o jeito Tomar uma com ele E... E aqui, ó Enxofre aqui também Enxofre pra caramba Vamo 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 Tomar... Tomar... Enxofre pra malacaio Azura e pegar lacaio e ter quatro Nada Não tem nada aqui de baú Provavelmente já pegaram Onde? 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 Onde ele tá? Atrás, caralho Filha da puta Nossa, que merda O saco de mim tá onde? Tá onde o saco de mim? Botei perto? Caralho Caralho Obrigado 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 É pra onde agora? Ah, vou voltar lá Ele não vai levar tudo Teria que subir essa muralha pra dar a volta E por cima Aqui é um... Aqui corta caminho Se for por cima aqui O cara matou com duas porradinhas, meu irmão O cara deve ser super high level, né? É, mantém a mácula mesmo o cara morrendo Não seria ridículo O cara se matava, nasceu na base e acabou Não tem Não tem Olha o cavalinho, cara Peraí, de quem é essa base? Purifique suas máculas Ih! Ih! Tô perdendo a mácula aqui, putz Ih! Vou pegar aqui depois Na porta Perdeu ali, perdeu ali, perdeu ali Aê galera, aí ó Então perde Eita porra Tá Tô chegando aí Caralho Cadê o cara? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cuidado, atenção Eu descobri como tirar a mácula naquela casa ali Vamo comigo, pega as coisas vamo lá Eu já tirei Eu já tirei Eu já tirei minha mácula toda Ah, beleza Beleza, beleza Ótimo então Vocês perderam alguma coisa? Alguma arma? Vai levar alguma arma? Vai levar alguma arma? Vocês? Alguma coisa assim? Não, não, não Ele deve ser muito forte, né? Ah, tô com duas porradas Não, eu meti no chão Eu meti no chão Eu meti no chão Ah, tu matou? Eu quase que morreu Eu fico tipo Um pequeno Ah, ele foi embora Ah, então fica Então fica ligado Achei que o cara tinha Então fica ligado Vamo lá, vamo ali na casa Pegou tudo Bora Aqui não tem nada, né? Se a gente não tem armadura Pô, mas você tá falando que isso aqui não é armadura não, mano? Cinquenta... Cinquenta anos de academia Pra tu falar que isso aqui não é uma armadura, cara? Porra, saí de casa, comi pra caralho Pra falar que isso aqui não é uma armadura, meu irmão? Porra Falei isso aqui, cara Vai dizer que isso aqui não é uma armadura, meu irmão? Que isso? Que isso, porra Cuidado, meu irmão Pô, eu tô traumatizado de ela, velho Quando eu for play, a vida Play De caverna já foi tudo aqui, eu acho, né? Dá pra viajar aqui, não é? É só... É só a gente fazer o teleporte se quiser pra algum lugar Ah, apareceu Ih, fui! Ó o teleporte Ah, não Alto de algar Ó, não tem nenhum NPC aqui, será? Ih, aqui é dança Aprende a dança aqui, ó Atenção Atenção Vamos buscar abrigo Corre, corre, corre Tempestade Abrigo, abrigo, abrigo Não sei, não sei Corre Cadê, cadê? Vamos fazer uma oca aqui então Puta que pariu, já era Essa casa aqui, essa casa aqui, tá fechada Filha da porra Aqui, aqui, tem abrigo aqui Morreu, morreu, aqui, morreu Vamos fazer uma base, vamos fazer uma base, pô Vem cá Vamos levantar um 3x3 aqui Acabou Ufa Boa Ih, morreu aqui, morreu, morreu Caralho, ataque da ziena aqui, a ziena aqui, na fúria Pera, 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 pera Vou matar essa ziena toda Bora Caralho, que isso aí, ela não tá morrendo, o que põe essa? Toma Amo Cadê mais ziena para salvar vocês, cadê? Matou? Ó, matei a ziena ali Como? Isso aqui é uma casa provisória pra caramba Bora Lar, doce, lar Lar, doce, lar Vou até colocar um tamborzinho aqui, ó A gente já fez a exploração toda do deserto, praticamente Tem um poço ainda, tem uns lugares pra floresta Mas, a cidade sem nome, não vimos quase nada Eu acho que vale a pena aqui, ó Por essa... Essa região aqui do 9 Da faixa 9 É uma região atraente Faixa 9 e faixa 10 A linha, né? Linha 9 e linha 10 Entre A E G É uma área que tem bastante material Bastante lacai O tier 2, 3 Então já é bom Já migrar logo amanhã Logo pra... Aquele canto lá Já prepara a base Já prepara... Já pega cavalo Já faz base Já pega lacai Já começa a produção Com armadura Porque os caras tão matando com duas porradinhas, velho E vai ser vo600 Música